Olá, acadêmicos! Vamos estudar um assunto na sequência do que temos na sintaxe para estudar, que é a classificação do sujeito, os tipos de sujeito que podem ser classificados numa oração. Lembrando que nós retomamos a nossa discussão sobre sintaxe sempre pensando no verbo. Quando nós temos a classificação, estudamos a classificação dos tipos de sujeito, isso não está desvinculado do verbo. Tem que estar sempre relacionado ao verbo. Por exemplo, algumas estruturas que eu citei aqui para a gente analisar, elas estão relacionadas com a ação do verbo. Então, esse sujeito vai ser classificado de acordo com isso. Por exemplo, o cavalo foi mordido pelo cachorro, nós vamos verificar que aqui não há uma ação. Então, vocês vão entender depois, quando a gente chegar aqui, por que isso é importante para a classificação do sujeito. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver é a definição do sujeito, é como é que a gente situa o sujeito na oração. Então, esse sujeito, sintaticamente falando, é o termo com o qual o verbo concorda. Vocês podem já ter visto em algum livro ou alguém ter falado assim, que o sujeito é o elemento na estrutura que pratica a ação. Então, se nós dissermos isso, nós não vamos poder analisar uma estrutura como essa aqui, com relação ao sujeito, já que não tem ação. Então, nós eliminamos essa possibilidade de classificar o sujeito pelo que ele faz, pelo que ele realiza, mas sim pela concordância que existe com esse sujeito e o verbo. Vejam, por exemplo, Ana vai ao circo, por que que este verbo aqui está numa forma singular? Eu vou, tu vais, ele vai. Então, é uma forma singular. Por quê? Porque o sujeito desse verbo está num singular. É o sujeito do verbo que vai orientar essa flexão do verbo para singular, para plural ou para pessoa. Então, Ana é um sujeito simples, é um sujeito agente, porque ela está praticando a ação de ir, mas nós não precisamos fazer essa subclassificação. Eu só me preocupo com ela, porque aqui nós vamos ter que classificar um sujeito diferente, porque ele não é um sujeito agente. Então, aqui eu tenho um sujeito simples, um verbo concordando com um sujeito simples. Já aqui, eu tenho também um sujeito simples, mas eu tenho um sujeito no plural. Então, vejam como é ele quem vai dar o tom para o verbo. Agora, eu não tenho mais um verbo em alguma pessoa do singular. Eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, que é a pessoa em que está o sujeito. Então, é esse sujeito quem vai determinar qual é a pessoa verbal que vai entrar aqui, se singular ou se plural. Todos estavam apressados. Novamente, aqui eu tenho um elemento no plural. Então, uma terceira pessoa do plural vai mandar o verbo estar para a terceira pessoa do plural. Essas duas estruturas aqui, essas duas orações, elas têm um sujeito agente, porque tanto o verbo ir como o verbo chegar são ações. Mas aqui eu já não tenho mais ação. Eu tenho um sujeito ligado a um predicativo, porque eu tenho aqui um verbo de ligação. Então, o sujeito não é o ser que pratica uma ação, mas é o elemento na estrutura que vai fazer a concordância do verbo. Fomos ao parque com nossos amigos. Se aqui eu posso grifar o elemento, que é o sujeito da oração, aqui eu não posso. Porque eu já começo a estrutura com o verbo e eu tenho que encontrar implicitamente o agente aqui, ou o elemento aqui dessa situação. E eu vou encontrar pela desinência verbal. Esse emoço aqui é a indicação de uma primeira pessoa do plural do verbo. Então, esse sujeito que muita gramática, muito livro traz como sujeito oculto, ele também vai receber algumas outras denominações por essa falta dele estar aqui, claro, visível na oração. Mas eu consigo identificar o sujeito. Então, o sujeito dessa estrutura aqui é a primeira pessoa do plural, o nós, que não está visível aqui, mas que me indica pela forma do verbo. A gente já vai trazer os nomes deles aqui. O cavalo foi mordido pelo cachorro? Se eu quero encontrar o sujeito da oração, eu vou ter que dizer que o cavalo é o sujeito da oração. Porque também um princípio bem elementar que vocês precisam incorporar na análise de vocês é essa aqui. A nossa pergunta agora vai ser quem ou o quê, mas numa outra posição agora que não depois do verbo, mas sim antes do verbo. Quem vai ao circo? Quem chegou à escola? A recomendação é sempre usar o verbo na terceira pessoa do singular, quando vai fazer a pergunta, para não atrapalhar. Então, quem chegou à escola? Quem que estava apressado? Então, eu estou fazendo a pergunta agora antes do verbo, para encontrar o sujeito do verbo. Estão lembrando? A pergunta é depois do verbo, para a complementação do verbo e não para o sujeito. Você vai dizer assim, mas então não há sujeito depois do verbo? Há, e há muito, principalmente nas obras literárias, há muito sujeito depois do verbo. Mas eu, de qualquer forma, eu fazendo a pergunta antes do verbo, para o verbo, eu vou encontrar o sujeito onde quer que ele esteja na oração. Quem que foi ao parque? Estou fazendo a mesma pergunta antes do verbo, sempre antes dele. Quem chegou? Quem estava? Para achar o sujeito. E a mesma pergunta eu vou fazer aqui. Quem que foi mordido pelo cachorro? A pergunta é antes do verbo também. E eu acho aqui, o sujeito aqui, fácil, fácil. Mas esse sujeito não é um sujeito agente. Assim como esse também não é. Mas eles são diferentes, porque esse aqui eu encontro o sujeito pela desinência verbal. Este aqui não. Este aqui, o sujeito está aqui como um sujeito paciente. Então a diferença entre esses aqui que eu encontro e que eu sei que eles estão, principalmente esses dois, agindo, fazendo essa ação, eles são sujeito agente. E esse sujeito é um sujeito paciente. É um sujeito simples também, mas é um sujeito paciente porque quem fez a ação está aqui, neste agente da passiva. Ele não é sujeito porque essa oração está na voz passiva. Então esse elemento ali pelo cachorro é uma identificação desse agente, desse elemento que pratica a ação estando a oração na voz passiva, como está aqui. Então isso que vai marcar a diferença desse sujeito aqui, desse sujeito. Esse sujeito é um sujeito agente, esse sujeito é um sujeito paciente porque ele sofre a ação. Nós vamos ver a definição agora dos tipos de sujeito com exemplos e tentar ajudar vocês a fazer essa classificação com bastante segurança. Então vamos lá, os tipos de sujeito. Então um sujeito que tem apenas um núcleo, que apresenta apenas um elemento, a Ana, alunos, todos, o cavalo, esse é um sujeito simples. No sentido geral, você pode classificar assim, sujeito simples, tal. Então você tem aí meus amigos, meus amigos chegaram, então meus amigos é o sujeito simples. O núcleo desse sujeito é o nome, então amigos é o meu núcleo, porque meus depois vai receber uma outra função, uma outra classificação pela função que ele exerce. E aí eu havia dito aqui na exemplificação que nós não podemos procurar o sujeito sempre antes do verbo. Tem um exemplo aqui, ó. Chegaram as férias. Se você fizer a pergunta certinha, você não vai errar a classificação do sujeito nessa oração. Por quê? Porque eu tenho que fazer a pergunta antes do verbo primeiro. Nós já estudamos a transitividade verbal e a gente vê que a gente pode ir lá fazendo a pergunta depois do verbo tranquilamente. Mas numa análise, para você fazer a análise dos termos da oração, a primeira coisa que você precisa fazer é achar o sujeito. Então você faz a pergunta aqui primeiro, para a primeira oração ali, meus amigos chegaram. Quem chegou? Então você acha o sujeito, você vê o núcleo do sujeito que é amigos ali e você identifica esse sujeito como sujeito simples e é um sujeito agente, porque essa é uma ação que é praticada. Mas o mesmo verbo está sendo usado ali numa estrutura diferente. Numa estrutura em que o sujeito está depois do verbo. Veja como você não pode deixar de fazer a pergunta para achar o sujeito primeiro, porque se você não fizer essa pergunta, você vai classificar errado o sujeito e vai classificar errado a função de férias aí. Porque se eu fazer a pergunta, o que que chegou? Qual é o sujeito dessa oração? As férias. E as férias estão depois do verbo, sem problema nenhum, porque o sujeito pode estar depois do verbo. Então o importante é fazer a pergunta antes do verbo. Quem chegou? As férias chegaram. Inclusive por esse motivo de não se atentar para encontrar e classificar certinho o sujeito, muitas pessoas não dizem, chegou as férias? Por quê? Porque elas não prestam atenção que férias é o sujeito que vai mandar o verbo para a pessoa correspondente ao número em que esteja o sujeito, se singular ou se plural. Mas vejam então que esse sujeito simples, ele é um sujeito que vai se desdobrar em duas outras possibilidades, que seriam as variações e que seria também, mais adiante um pouquinho, o sujeito paciente, que a gente vai explicar depois. Então são duas variações que o sujeito incorpora como sujeito simples. Eu posso dizer que ele é simples elítico, ele é simples oculto, ele é simples desinencial e ele é simples paciente. Tá? Diferente, né? O elítico, o oculto e desinencial é esse caso aqui. Fomos ao parque com nossos amigos. Eu não encontro aqui o sujeito. O sujeito não está aqui visível, ele não foi identificado, mas eu o identifico pelo verbo. Se eu disser, por exemplo, para vocês, vendo meu carro, vocês vão saber quem é o sujeito dessa oração, porque vocês imediatamente pensam, vendo, quem vende? Eu vendo. Então ele não tem uma desinência tão visível e tão fácil de identificar como da primeira pessoa do plural, mas a gente consegue identificar. Olha de novo, não podemos chegar atrasado. Olha o moço de novo da primeira pessoa do plural. Então eu tenho aqui um sujeito que eu posso classificar como elítico, como oculto e como desinencial. Eu gosto mais da classificação do desinencial, porque ajuda você a pensar um pouquinho mais a respeito dessa relação do verbo e da flexão do verbo na estrutura. Ok? Então o sujeito simples pode ser simples, agente, Ana vai ao circo, os alunos chegaram à escola, é um sujeito simples, mas que eu sei que ele está agindo. Ou um sujeito elítico, oculto, desinencial, que eu não encontro visivelmente, mas eu identifico. E um sujeito simples, paciente. Por quê? Porque aqui, por exemplo, o cavalo foi mordido pelo cachorro, eu tenho que identificar esse sujeito aqui como um sujeito paciente. Porque esta é uma oração que está na voz passiva. Vamos pensar um pouquinho, o que é a voz passiva do verbo? A voz passiva do verbo é essa construção aqui. foi mordido, que está implícito aqui. Um verbo ser no infinitivo e mais o participio de um verbo qualquer que eu estou usando, que eu estou conjugando, com um sujeito paciente e com um agente da passiva às vezes. Mas às vezes não precisa. Eu podia simplesmente dizer para o veterinário, olha, eu acho que esse cavalo foi mordido. Porque eu não vi o que mordeu, não vi o que atingiu o cavalo. Mas eu posso dizer simplesmente para ele, eu acho que esse cavalo aqui foi mordido. Então eu tenho aqui a voz passiva sem a necessidade do agente da passiva. Mas o agente da passiva é parte também da construção com passiva. Então esta é uma das formas da confecção, da ocorrência de voz passiva. Então eu tenho que dizer, fui atendida por uma simpática funcionária. Quem que foi atendida? Eu fui. O eu aqui não está visível, é um sujeito como este aqui, oculto, elítico. Mas eu tenho aqui um agente da passiva, que é a funcionária. Por uma simpática funcionária, ela na verdade fez a ação de me atender. E a outra forma de construção de passiva é a forma em que aparece um verbo transitivo direto e um ser. Como por exemplo, compram-se mudas de hortaliças. Como por exemplo, alugam-se salas. Como por exemplo, vendem-se apartamentos nesse prédio. Como por exemplo, estudam-se assuntos interessantes nessa disciplina. Desde que você tenha, agora lembrando o que é um verbo transitivo direto. Desde que você tenha um verbo transitivo direto, mais um ser pronome passivador, você também tem sujeito paciente. Isso é muito importante que você junte essas informações para você gravar, porque nós temos mais um outro tipo de sujeito que aparece com o ser. Mas é classificado de uma outra forma, justamente por causa do verbo que acompanha esse sujeito. Vejam que vendem-se arranjos de flores, é a mesma coisa que dizer, aqui são vendidos arranjos de flores. são vendidos. Então, quando você consegue fazer essa relação, essa equivalência do ser, junto com o verbo ali, para uma formação passiva analítica, uma formação passiva desdobrada, você tem uma passiva claramente aí. Você não pode ter passiva se aqui tiver uma preposição, depois do verbo vender ali, por exemplo, vendem-se, e tiver uma preposição ali, daí não tem jeito de fazer passiva, porque o verbo não é transitivo direto. É só com o verbo transitivo direto que a gente pode formar a passiva. Então, nós já vimos aqui um tipo de sujeito que se desdobra. O sujeito simples que pode se desdobrar aí em paciente, em oculto, em elítico, mas ele vai ser um sujeito simples. Depois, nós temos o sujeito composto. Evidente que se o simples tem um núcleo só, o composto vai ter mais de um núcleo. Quantos ocorreram na estrutura? Aqui nós temos dois que são meus pais e eu. E vejam o que aconteceu com o verbo. Vejam como o sujeito tem força com o verbo. Então, se eu tenho o sujeito composto agora, evidentemente que o sujeito desse verbo vai interferir para que o verbo sempre esteja em uma pessoa correspondente do plural. Que pode ser o nós, que pode ser o vós e que pode ser o eles. Vieram de ônibus meus colegas e seus pais. Olha de novo aí o sujeito. Se você perguntar quem veio, onde é que você vai buscar o sujeito? No final da oração. Isso é possível, isso é perfeitamente possível e a gente encontra muitos casos, muitos usos dessa forma. Então, fazendo a pergunta bem certinha, fazendo a pergunta antes do verbo, você localiza o sujeito sem nenhuma complicação. A classificação já é um pouquinho mais demorada, mas são passos que você vai dando na direção do encontro primeiro e depois da classificação. Vocês viram como está relacionado com o verbo? Não dá para pensar no sujeito dissociado do verbo. O verbo tem tudo a ver com ele. O outro tipo de sujeito é o sujeito indeterminado. Agora vamos ver o que acontece aqui para a gente não fazer confusão quando o verbo tem um Czinho aí para classificar com o sujeito indeterminado. A primeira ocorrência de sujeito indeterminado pode e normalmente aparece mais é com verbos na terceira pessoa do plural sem uma oração, sem uma referência antecedente que possa me indicar qual é o sujeito. Vejam que os exemplos aqui estão bem simples. Roubaram meu celular e gritam por socorro. Você vai dizer assim, mas por que não pode ser eles? Mas por que será que eu estou usando essa terceira pessoa sem identificar um sujeito? Eu sei quem roubou? Quando eu sei quem roubou, eu vou dizer, né? O assaltante roubou meu celular ou então um mendigo na rua roubou meu celular. Mas quando eu digo roubaram meu celular eu estou dizendo, não sei quem foi. Então não adianta colocar eles ali porque não equivale, não é equivalente na estrutura ao pensamento ou à intenção de quem está usando a forma de terceira pessoa. Mesma coisa, gritam por socorro. Eu estou aqui dentro da sala e de repente eu escuto alguém gritar socorro. Eu sei quem é? A menos que eu estivesse junto com uma pessoa que estava em perigo. Mas se está na rua, como é que eu vou saber quem que é? Então essa terceira pessoa do plural é uma forma de identificar que eu sei que existe um sujeito mas que eu não consigo identificar esse sujeito. Não consigo localizar esse sujeito. Vejam, por exemplo, se eu tivesse uma estrutura assim. Os ladrões assaltaram a minha casa e roubaram meu celular. Vocês percebem que esse roubaram meu celular agora da segunda oração já não está mais descontra-textualizado? Porque eu sei quem é, quem foi que roubou. Eu disse na primeira oração os ladrões assaltaram a minha casa e roubaram. Então eu não posso dizer agora que esse sujeito da segunda oração roubaram meu celular é um sujeito indeterminado. É o mesmo sujeito da primeira oração. Seriam ladrões. As crianças brincam com fósforo e gritam por socorro. Como é que eu vou dizer que gritam é um sujeito indeterminado? Eu tenho um sujeito já na minha cabeça já foi enunciado esse sujeito e ele está na oração anterior. Então gritam por socorro numa estrutura como as crianças brincam com fósforo e gritam por socorro como crianças sendo o sujeito também da segunda oração. Agora, me preocupa mais essa questão aqui dos verbos com o C. Dos verbos transitivos indiretos ou intransitivos mais o C. Se vocês lembram do exemplo que nós usamos lá no sujeito paciente, uma das possibilidades do sujeito paciente, vocês lembram lá que nós tínhamos um exemplo com o verbo vender. Quem vende, vende alguma coisa. Esse verbo jamais vai ter aí para a primeira complementação dele uma preposição. Então, o primeiro elemento que aparece, o primeiro termo que aparece para complementar o verbo vender é um objeto direto. Vender o quê? Vender doces, vender terreno, vender casa. Então, esse verbo, se eu colocar vendem-se lotes, é um verbo transitivo direto e o C vai sendo por nome passivador. Então, lotes são vendidos. Quem é o sujeito? Vendem-se lotes nessa área da cidade. Lotes é o sujeito. Agora, vejam a diferença aqui. Eu tenho o verbo precisar e eu tenho o verbo comer sem complementos, sem complemento nessa oração. Então, vamos ver primeiro o verbo precisar. Quem precisa, precisa de. Então, esse verbo já está me indicando que ele é um verbo transitivo indireto. Não é isso? Precisa de dinheiro, precisa de amigos, precisa de bons livros. Então, esse verbo está me dizendo que qualquer C que aparecer depois dele vai indicar indeterminação do sujeito. Eu digo, precisa ser de pedreiros, mas eu sei especificamente quem é que precisa. As plaquinhas que estão por aí afora indicando vagas, indicando necessidades, indicando venda, elas estão todas assim. Elas não estão dizendo eu faço isso. Então, precisa-se de pedreiros, encaixa, fecha bem certinho os dispositivos aqui para a identificação, para a não identificação do núcleo desse sujeito. Existe um sujeito aí, mas o sujeito é indeterminado. Verbo transitivo indireto, mais C. Ou verbo intransitivo, mais C. Aqui come C. Bem, eu não tenho o que que se come ali. Eu não estou dizendo que é frutos do mar, não estou dizendo que é churrasco, mas eu estou dizendo que come C, no sentido genérico. Então, eu não tenho como identificar um sujeito aqui. Esse verbo comer está sendo usado como intransitivo e esse C está sendo usado aí como indeterminação do sujeito. É o que difere esse C aqui. É o verbo. Se for verbo transitivo direto, C é pronome apassivador. Se for verbo transitivo indireto ou intransitivo, o C é indeterminação do sujeito. Vejam que eu falei inicialmente a respeito do verbo para mostrar para vocês que não tem jeito de estudar sujeito se não atentar para o verbo. O verbo está ligado diretamente, embora ele faça parte de um outro elemento do período. Porque Ana é o sujeito que é um dos elementos essenciais da oração e vai ao circo é o outro elemento que é o predicado, que é aquilo que se refere ao sujeito, mas que estão separados porque têm funções diferentes, classificações diferentes, sujeito e predicado. Mas o verbo vai estar aí bem destacado como elemento de importância para você trabalhar as duas coisas. E por último, nós vamos ter a oração sem sujeito. Algumas nomenclaturas dizem sujeito e inexistente. mas se eu não tenho sujeito, como é que eu vou classificar? Então eu prefiro usar essa nomenclatura, oração sem sujeito. Agora aqui precisa de uma atenção redobrada, porque são alguns casos um pouquinho mais complicadinhos da gente rever, porque vocês estão revendo, não é coisa nova, mas mesmo para rever a gente vai precisar estar bem atento. Então ocorrem em algumas situações, pelo menos cinco situações bem definidas. Por exemplo, a oração sem sujeito ocorre com o verbo haver impessoal. O que é um verbo impessoal? É um verbo que não tem pessoa, é um verbo que não se conjuga em todas as pessoas no sentido de, não é no sentido do verbo, porque daí ele seria um verbo defectivo, mas é no sentido de ocorrência na estrutura como possibilidade, como dissemos aqui, do sujeito flexionar o verbo, ele é imune a essa flexão, porque ele é impessoal. Então ele não vai ser usado com pessoa especificamente. Quais são os casos de o verbo haver ser usado como impessoal? Quando ele for usado no sentido de existência, de acontecimento, de realização ou de ocorrência. Então quando você puder substituir na estrutura o verbo haver por um destes verbos aqui, esse verbo vai haver impessoal. Então não tem jeito de você achar sujeito na oração e não tem jeito de você usar o verbo haver no plural, gente. Principalmente isso. Até você achar, tentar achar com quem ele concorda na estrutura, até você pode tentar, mas ele não pode ter plural porque ele é um verbo impessoal. Então vejam aqui alguns exemplos. Houve reclamações no setor. O que é esse haver aí? pode ser existir, pode ser acontecer, pode ser ocorrer. Qualquer uma dessas substituições aqui daria certo. Então o que aconteceu? Eu tenho reclamações aqui no plural, mas o verbo haver não pode ter plural porque ele é impessoal. Haverá festas na cidade. Olha, realizar-se-ão festas na cidade porque o realizar-se pode ter plural do jeito que ele quiser, mas o haver quando for igual ao realizar-se, não. então haverá festas. Há frequentes acidentes nessa rodovia. Olha aqui de novo a existência aqui ou a ocorrência ou o acontecimento mesmo e frequentes acidentes está no plural e o verbo haver não pode passar pelo plural. Você vai dizer assim, mas pode ser no passado, pode ser no futuro, pode ser flexão de modo e de tempo se for possível. O que não pode ser é flexão de plural. Então, esse é um caso. O verbo haver quando for impessoal na substituição desses quatro e o verbo haver impessoal indicando também tempo passado. Há dias espero seu chamado. Há anos, uma epérbole bem grande, há anos você não me visita. então, sempre será o verbo haver sem plural porque ele é impessoal. Que outros verbos vão estar envolvidos na classificação de oração sem sujeito? O verbo fazer é um outro verbo também complicadinho porque ele é um verbo que pode ser usado como pessoal e fazer as flexões de singular e plural de acordo com o sujeito. As crianças fazem barulho, os vitoriosos fazem comemorações. Então, eu tenho formas pessoais de usar. Mas, quando ele for impessoal, ele vai indicar clima, temperatura e tempo passado. Por exemplo, hoje faz 30 graus de calor, mas na próxima semana fará dias de frio. Por quê? Porque não tem possibilidade de flexão em número já que ele é um verbo impessoal também aqui. Faz 10 anos que não vou a São Paulo é indicação de tempo e eu acho que são os casos de maior incidência de erro. Porque, em geral, as pessoas dizem fazem. Fazem 10 anos, fazem 2 dias. Então, é um verbo impessoal para indicação de temperatura, de clima e do tempo passado. O verbo fazer. O verbo haver, gente, só uma notinha aqui, o verbo haver pode ser pessoal em várias situações, tá? Mas como impessoal é que ele não pode ter plural. E ainda, que verbos mais podem ser impessoais? O verbo ser e o verbo estar indicando tempo ou clima. Você não vai achar sujeito para essa oração. Era outono, não tem sujeito. Tem sujeito a segunda, que estávamos nostálgicos, tem um sujeito desinencial. Mas era outono, não tem sujeito. Também não tem sujeito, está frio hoje. Então, era outono é tempo, está frio hoje é clima. Então, nenhum desses dois casos, o verbo ser pode mostrar ou pode marcar na estrutura algum tipo de sujeito. Oração sem sujeito. E também o verbo ser indicando horas, dias e distância. São dez horas, porque dez é número, então o verbo ser vai concordar com ele. Aqui eu não posso dizer que não tem plural. Aqui não tem sujeito para o verbo ser, mas ele vai ter uma afinidade com números, principalmente com números nas estruturas. Podem ver que os três exemplos são com números. Então, são dez horas, mas se for uma, você vai dizer é uma hora. A oração continua sem sujeito da mesma forma. Hoje são oito de janeiro. A maioria das pessoas diz, hoje é oito de janeiro. O que acontece? O verbo ser não tem sujeito, mas o número é muito forte para puxar a flexão do verbo ser. Apesar dele não ter sujeito, o verbo tem que estar no plural. Só não seria no plural se eu dissesse hoje é primeiro de janeiro, mas são dois, são três, são oito, são vinte. Quantos forem os números no plural, o verbo tem que estar no plural. E o último exemplo de distância é o caso. Daqui até Florianópolis são, não sei se são seiscentos quilômetros, mas o número seiscentos vai puxar o verbo para o plural. São seiscentos quilômetros. Então, prestem atenção que eu não estou falando só de flexão do verbo para singular ou para plural. Eu estou falando da classificação do sujeito. e o verbo haver e o verbo ser, o verbo haver e o verbo fazer e o verbo estar são verbos que não se flexionam no plural. No entanto, o verbo ser indicando hora, distância e dias, ele vai, também não vai ter sujeito, mas ele vai concordar com o número que acompanhar a estrutura. Ok? Muito bom o estudo para vocês. Até uma próxima.